E a Fifi implorará pela volta de Hira, pois ela já está na França. Resumo do Fragma do episódio 248 de Zaret. Por favor, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. E Musa vai até o Jardim da Mansão e liga para Hira para saber se ela fez boa viagem e para saber também como que ela está. E Hira fala que está muito bem e Orun aparece de repente e acaba assustando Musa e pergunta o que é que ele está fazendo ali. Fifi está muito preocupada com Alitio, pois ele não está conseguindo comer nada. E Orun, muito durão, fala que o garoto irá se acostumar. Fifi que está muito aflita, ela fala, eu disse que ele iria se acostumar, mas essa criança nunca vai aceitar isso. E Orun recebe o resultado dos exames de Alitio e os exames não deu nada bom. O médico fala que a doença do garoto é muito rara e que ele pode sofrer ataques fatais. Muitas coisas podem acarretar o agravamento, como estresse emocional, esforços excessivos e também muita febre. E Orun ordena para Fifi que o Ali não saberá de nada que está acontecendo. O Fifi está chorando muito e olhando para o quadro de Nihan, mãe do Alitio, e ela fala que desta vez ela fará de tudo pelo neto. O boneco de cera, saco de pancada, liga para sua irmã Neva dizendo que sabe onde Hira está na França e Neva pergunta para ele se ele está indo para lá. Orun vendo que Alitio está muito doente, ele faz carinho no garoto e diz que fará de tudo, fará qualquer coisa para o garoto se curar. Inclusive ele pega uma foto de Hira e deixa perto do Alitio e pergunta se ele quer vê-la. E não é que a Fifi vai se humilhar, olha só o que a cobra é capaz. Ela pede para a Halise ligar para a Hira urgente e dizer que o garoto está muito doente e que é pela ir o quanto antes. E como Hira faz de tudo pelo garoto, ela irá voltar para a mansão dos horrores. Bom galerinha, eu vou deixar os comentários com vocês. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo que eu aprecio muito. E também se inscreva no canal se você não é inscrito. E também se inscreva no canal se inscreva no canal.